111, PSDB, sempre ao seu lado, com Celso Gílio, 45, prefeito. Coligação, competência, papel. Você está ligado no programa Gétro Global. Aqui, o sertão está em festa. Tá aí, meus amigos, conferindo o Brasil, 11 horas e 34 minutos, hoje recebendo o querido amigo Cacique, querido amigo, a dupla de amigos, Cacique e Pajé. Também recebendo aqui, o pessoal está vendo aqui atrás, o Davi Goleiro, está bem sentado, fica do lado aqui do Betolô, assim, isso, aí fica bonito. Você está meio cansado, e não está cansado, está bom assim, fica bonito, assim, isso. Vamos gravar esses dois, Cacique, você vai produzir esses dois, Davi Goleiro e Betolô. Betolô, o rei da sucata-alhada aí, conhece tudo de sucata, né? Munsun, tá bom, Nassé? Lembra do Munsun? Lembro. É, Munsun. Alê, Munsun! Ele pede que ele é o Gioleiro, Cacique e Pajé. Alê, hein? Manda abraço para todos. Sucesso, né, filho? É, 11 e 35, Cacique, você falou da faixa 2 do seu CD? Sim, é da faixa 2, essa música, o título dela é... Caminheiros da Fé. Caminheiros da Fé. Esse povo faz uma dança, vai todo mundo a pé para o Partido do Norte, sai lá de Tambaú, e nós vamos cantando e mostrando a cidade que eles passam, e falando da história toda, é uma bela história. Tá bom. 11 e 35, Brasil, Cantarola de Gojeiro do Munir, Cacique e Pajé, Caminheiro da Fé. Isso. Tá bom. Aqui, Nova Difusora, Getro do Val, até o meio-dia, segunda a sexta-feira, das 10h ao meio-dia, Tocando? Isso, ó. Busca certamente, já. Ó, aguarde isso aqui. Amanhã você tem uma missão. Vai trabalhar amanhã, Céu? Não é não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Acessou esse aqui. Você não trabalha, não? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Qualquer coisa, que ele vai ficar por aqui. Mas que ele vai ficar por aqui. Não, 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 não. Mas vim pra Nossa Senhora, entre nós a Dom Maria. É, parecida, né, João? Vamos lá, do Paraíba. Na cidade de Dambaú, que o Padre ima tá dormindo. É de la parte seguindo. Escuta, vocês querem fazer alguma coisa ao vivo aí? Vamos fazer o resto de comida depois. O resto de comida? Vamos violar. Vamos atender o cara aqui com a inquilina de violeiro? Vamos. O filho, pega aí no computador, inquilina de violeiro, Cacique Pajé. Inquilina de violeiro. Atender o pedido do rapaz, depois dessa daí. Ou você quer fazer ao vivo e deixar a inquilina de violeiro pra depois? Não, não, não. A inquilina é bom tocar do disco. Tá. Não, Nilo. Você quer fazer a música ao vivo e depois pra tocar? Não, não, não. Faz depois. Depois, depois, depois. O outro encerra com... E encerra com o ao vivo. Encerra com o ao vivo, né? É, não, encerra com o ao vivo. A gente fica bom. Tá, tá bom. Por grisório no fim, ao chegar ao vivo, entende-se. Seu Mussum é aquele rapaz que eu acho que é ele, que ia muito estar no programa do Mussum, com o chapéu, o senhor, o Tatiana Pava, lembra dele? Mussum, um mulato, muito simpático, um cara muito bom, ele vem sempre aqui. Viu, Demgé? Você pode começar a anunciar no programa aqui hoje? Para estirar um vizinho, pra se fortear, a boca da boca da gente. Tá bom, a gente comia. Nossa, Aleta, você comeu o queijinho que o Cacique Pagetra trouxe pra você hoje, não? Não. Todo dia o Davi goleiro e como o queijo. Eles trazem, eles trouxeram o olho. O queijo, você não comeu? Não. Não deu tempo, amor. É, foi o olho que foi o Cacique, foi o Hélio que comeu, ele comeu metade do queijo. É, deu tempo. Ele não sabe o que você tá falando pra... É, ele tá balançando a cabeça, nem sabe o que eu tô falando, né, Aleta? A joia. Pois é, esse queijo não chegou. Não chegou a sua mão. Você já fez uma foto histórica, assim, bonita, pra mandar lá pro meu... Pode deixar lá. Não, aqui, natural, autêntica, assim. Apesar de você filmar também. Eu sei, cara. Mas a foto é boa. A foto é importante. Isso aqui vai no vídeo e tal. Aquela foto, sabe o que lá do Zap? E nós fizemos umas coisas bonitas aqui, Cacique. Fizemos uns compositores passarem aqui, rapaz. A música também é... Isso é coisa que a gente apareceu. Não, é do rapaz, do Alberto. Faz um, faz uma foto. Aqui, ó. A gente vai fechar a foto. Legal, ó. A gente pega mais a rádio, ó. A gente vai fechar a fé entre homens e mulheres, reçando e pedindo sorte. Beleza. Você me dá uma seguradinha quando chegar aqui, demora pra dar o foco. Peraí. Vamos ver aí. Quando deu o foco, aí... Agora pinta a luz, ó. Isso. Tchau. Embaixo do céu azul. Tá. Isso. Olha. Alô, ouvintes da Nova Difusora. Aqui é o Mato Grosso, da Duba Mato Grosso e Matinhas. Nós também estamos no programaço do meu amigo Getro Duval. Fique aqui com ele. Tá aí, meus amigos. Confinei do Brasil. 11 horas, 40 minutos. 11 Getro, 40 minutos aqui. Nova Difusora AM, 1540 kHz, 50 mil watts de potência pra todo o Brasil. Mas todos os aplicativos, pra toda parte do planeta Terra. Hoje, recebendo, das melhores duplas, uma das duplas mais importantes da música sertaneja, Cacique e Pajé. Parabéns. Mursu, você pediu e Cacique e Pajé vão anunciar o inquilino de violeta. Ô, Cacicão, essa mora tem uma história também, né? Tem, tem uma história boa. História boa, né? Então vamos ouvir essa canção. O ritmo é chibata. Chibata. Essa é a chibata. Pajé, Pajé. Oi. Você aprendeu a bater a chibata logo nos caras, né? Aprendi. Isso aí, há muitos anos atrás, a gente, quando surgiu, né? A dupla Cacique e Pajé, eu tinha uma outra dupla também, com... Você tinha um trio, né? Eu conheci. Eu tive o João Goiano. João Goiano e Goiazinho, na época, né? Não lembro. Entendeu, Héctor? Entendeu, Héctor? Duas violas. Então tá, mas presta atenção. Ó, volta aí, Héctor. Segura um pouco. Cacique. Esse detalhe que você ia falar, pra turma que não conhece, porque eu vi muito violeiro por hoje que não conhece, né? Explica o que você vai ir falando. São duas violas. Tocando chibata. Duas violas. E o pessoal troca, mas estraga a moda, porque não troca o ritmo que foi gravado. Certo. Não põe na nossa... Não é o Cacique que o Pajé que tá cantando. E eles entram com esse cunhambá, porque eu vou trocar a verso, a palavra... Como é que é que eles começam a cantar? Eu vim se imitando um rapaz agora, como é que é? Aí eu gravei, eu gravei aí, tem uma palavra que chama-se... A palavra fala... Transar. Transar. E o cara botou... Ficar. Ficar. Mas não é a palavra minha. A minha é transar, não é ficar. Transar. Ficar, porque ficar o quê? Que conversa é essa, não é? Ele estragou a moda. Pra mim, estragou a moda e o ritmo também não pôs, pô. Tocou do jeito dele lá. Então, aqui é original. Mas como o Jair Zé tá na mídia enorme, né? É. Ele toca, porque tudo que paga pra tocar, pô, toca. Não quer dizer que é artista. Tocou, mas não é artista. Eu virei em sucesso se você precisar pagar pra ninguém. Exatamente, porque tinha arte, né? Tem arte. Tem arte, né? Quem toca, alguém vai gostar e pedir outra vez. Tá certo. Então, vamos ouvir agora, ó. É duas violas. Não é violão e viola. É duas violas. Cacique e pajé. Equilina de violeiro. 11h43. Sucesso! O rapaz com sua viola vem chegando no interior. Com o chapéu de boiadeiro em traje de lá. Esse disco é lá da RGE, né? É esse aí? É, RGE. RGE. Fez um ou dois lá? Fez um. Relaxou o Rodrigo, né? Então, já fez esse disco com a boca toque. E a RGE era boa na época, né? Tinha muita gente boa. Ah, eu tinha uma turma boa aí. Mas aí o velho era... Infelizmente, os caras foram dominando tudo. Tudo que parece que faz bem, culturamente, pra isso, os caras parece que inviabiliza. É, não, é. Ele gravou pra estragar. Mas viu, Gerto, as coisas boas, hoje não se faz mesmo. Parece que não tem interesse em manter a manutenção das coisas boas, saudáveis. Por que que nós fizemos esse particular que nós mesmos fizemos? É que vocês mandam, né? Aqui é nóis. Então, aí acabou. Aí vocês dois discutem, entram numa copa, vamos fazer isso aqui, vamos fazer uma obra de arte. Aí a produção... Cheguei a brincar com o produtor. Aí a produção aí é tudo bem. Eu comecei, eu fiz a parte de viola lá. Olha o ponto da voz, eu larguei, eu tinha que ligar a mão do cara. O cara ficou nervoso, queria brigar comigo. Não conseguiu fazer o que você quer. Do jeito que você quer. É, porque aí os caras acham que sabem, mas não sabem. Tá, me dá. E uma pena, cacique, pra gerar aqui. A pena é que nós estamos falando aqui de arte, dentro do estúdio. Se fosse só nisso, o Brasil ainda tinha saída. Mas pra que você vai nisso? É na justiça, é na escola, é na faculdade. O que é pior, é nos hospitais. Também. Tem pessoas ali, todo em pomer, que não sabem fazer um curativo. É. Sabe por causa disso. O cara vai operar lá, lá, na sua região lá. O cara operou 22 pessoas, 21 ficou cego. Não, você viu que lá, né? O que que é isso aí? É só um errado, né? Aparece, agora é o seguinte, o cacique, você e nós, né, Beto? Nós somos tementes a Deus. Quem conhece um pouquinho da palavra sagrada, da Bíblia sagrada, que é a voz de Deus, né? É, legal. Então, faz o seguinte, você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Quer ouvir de forma audível, leia em voz alta. Isso, velho. Isso é cumprimento do apocalipse. Esse mundo tá se exaurindo, tá se acabando pra começar uma nova geração. O homem ficou muito ruim, né, cacique? É, o ser humano em tudo. Tá bom. Agora você vê, você vê aí a molecada de hoje, essa gente que vai ser nosso cientista, vai ser nossos métodos, mas com que bagagem? Não tem futuro nenhum. Não tem futuro. Ninguém quer estudar? O que que nós estamos plantando pra nós? A nossa, a pessoa que já escutava as públicas, tá pra frente? Não, vai ser duro, lá hoje já tá difícil. Olha, ainda bem que eles pegam muito, estão pegando a nossa cultura, num geral, ela tá se acabando. Tá acabando. Os professores, os professores, o Toninho é professor, filho dele. O Toninho fala pra Jé, não se forma mais professor igual formava. O cara com vontade de fazer. Ó, cacique, pajé, aqui você vê, eu recebo 10, 20 dias por dia aqui. Ó, de coração mesmo, eu não sou um cara muito chato, eu sou um cara, que a gente conhece, porque eu tenho 30, 40 anos, num ramo, num ramo e tal. Mas, olha, de cada 10 isques que chega aqui, 7, 8, não dá pra tocar. Então, quando tem uma boa qualidade, audível e tal e tal, o ritmo, o palavreado, não agrega valor, sabe? Apelativo demais. Você não vê uma coisa com conteúdo, pra dizer, aí eu chego aqui, hoje escuto, cacique pajé, meu céu na terra. Você vai ver uma obra desse Geraldinho, que é um monstro, cai na mão de um cacique pajé, que pega a letra, põe tempero, tá e come e degustas. Ela cresce, parece um bolo, né? Gravamos quatro, essa vai ter mais três. 11 Getro, 47 Durval, 11 Getro, 47 Durval, aqui em Rádio Nova Difusora AM. Quero mandar um getto abraço pro senhor taxista, pro senhor caminhoneiro, pro vizinho da esquerda aí, do seu prédio, do seu prédio, do seu bairro, vizinho da esquerda, da direita, da frente, de trás, de baixo, de cima, família sertaneja, do cinto, da chaca, fazendeiro. Um getto abraço, um getto beijo a todos vocês, ó, muito obrigado, porque esse programa hoje, ele pontua entre os melhores programas de música sertaneja do Brasil. A gente tá aí, quase nos primeiros lugares, graças a Deus. Graças a Deus, mas por quê? Porque o Getro, não, tem nenhum mérito meu, nem do, guarda que tem, eu sou mérito que é técnico agora, nós temos mérito ao seguinte, na capacidade de mostrar as faixas, as músicas, ó, hoje eu tô muito corrido com o horário, que inclusive eu tenho horário político, que você grita, eu queria pra vocês, pra não perder a chance, vocês cantaram só um ao vivo, eu vou judiar de vocês um pouquinho hoje, tá cedo, tá tudo, o cacique tomou um remedinho aqui, ó a garrafa daquele tomou, o cacique é um irmão, meu parceiro, meu irmão, isso aqui teve passagem na minha casa, na minha família, esse é o calor humano. Esse, esse vivenciou, e eu vivenciei com ele, eu pegava o cacique, o cacique pajé, amigos, pra você que tá me ouvindo, eu tinha um Landau, um LTD novo, aquele carro de... Pouca gente tinha, é, pouca gente tinha, e graças a Deus tinha, e o cacique pajé sentava comigo pra fazer um show, e os dois iam dormir, tava nem aí comigo, né, nem aí, aí o cacique acordava, e gravava aquela conversa aíada, que a gente conversava, o Lourival dos Santos, o Lourival dos Santos dizia o seguinte, conversa de violeiro, quando termina, não chegou nem no começo. Vamos mostrar uma moda ao vivo, cacique pajé, no estúdio, na Nova Lipuzora, no programaço do Getro Durval, resgatando o que há de melhor, da melhor e mais bonita música do planeta, aqui, cacique pajé. Vamos cantar então a moda de viola, pra todos os ouvintes, a moda de viola que traz o título, Resto de Comida, 11h49, um dos clássicos, da música sertaneja, nas vozes originais de Cacique Pajé Brasil. Eu entrei no restaurante, sentei lá no cantinho, nisso entrou uma mulher, rodeada de filim, pedi um resto de comida, nem que fosse um bocadinho, o garçom foi empurrado, por cima dos menininhos. Se tem fome, a culpa é sua, se ponha no olho da rua e vai limpando o meu caminho. Vendo aquela triste cena, eu me revoltei sozinho, ao garçom eu fui dizendo, tome cuidado mocinho. E eu não sou nem um ricaço, mas também não sou mesquinho, ela é o seu ano e necessita de carinho. Ninguém põe ela pra fora, respeite bem, essa senhora e esses pobres coitadinhos. Ela vai comer aqui com seus filhos reunidos, nega o resto de comida, é um golpe dolorido. Põe a toalha na mesa e atenda meu pedido, o que vier pra mim comer, pra ela será servido. Eu pagarei a quantia, mas traga-o, pra todo dia não me venha com surtido. A senhora sofre muito, vejo pelo seu sembrante, ela contou sua história, siliciou o restaurante. Meu marido foi um homem que por nós lutou bastante, honrado e trabalhador, no serviço era constante. Mas ele foi assaltado e morreu, assassinado pelas mãos de um assaltante. Esse grande sofrimento é o que hoje me consome, criminoso está preso, mas não vou dizer seu nome. Sei que ele está pagando pela justiça dos homens, na cadeia tem conforto. Olá, ele bebe, ele come. Por causa de um vagabundo, fiquei sozinha nesse mundo, e os filhos passando fome. Então, meus amigos, conferindo o Brasil, 10 horas e 53 minutos, 11h53, Brasil. Você faz um favor, acha aí a fala do Ricardo Braga, a menina mandou pra cá, que é aniversário desde hoje. Pega aí, acho que nem dá tempo também, né? O Ricardo Braga, porque eu vou falar do aniversário dele, você volta ele falando, por favor. Tá bom, filho? Achou? Espera um pouquinho, ó. 11h53, Brasil, quase no finalzinho do programa. Quero cumprimentar a dona Rui do Jardim Bussocaba, participa do sorteio do Mato Grosso e Matias. Dia quinta-feira agora, dia 15, bate no forno elétrico da marca Lair, aqui no programão do Geto Durval. O Diego, né, ele, ponto de encontro, grupo ponto de encontro, ele lá na Viliara, ele... Ah, ele tá dizendo o seguinte, Getrão, hoje é aniversário do nosso amigo, do grande cantor, Ricardo Braga. Alô, Ricardo Braga, parabéns, viu? Deus te abençoe, tá bom? Parabéns do Cacique Pajé. Tá certo, 11h54. Alô, amigos, alô, ouvintes, aqui quem fala é o Ricardo Braga. Vocês estão curtindo esse programa maravilhoso do meu amigo Geto Durval. Bacana, 11h54, Cacique Pajé, não tem mais tempo pra nada. Vamos embora, né? Ah, que Deus é supremo, não, Deus te fala, Tupã, graças a ele. Deixo aqui o abração do Cacique. Abração do Pajé e até uma próxima. Obrigado, nosso Tupã. Obrigado, meu irmãozão. Amém, meu irmão, obrigado por tudo, viu? Graças a Deus, obrigado pelo carinho, obrigado pelo esforço. Seus dois vieram cantar ao vivo. Hoje tive um pequeno transtorno no começo da primeira hora, mas deu tudo em paz, graças a Deus. Muito obrigado. Felicidade de anos e anos, pelo menos mais umas três décadas vocês cantando em viola, tá bom? É daqui, agora em março eu vou fazer os 82. 82, mas você vai cantar mais uns 30. Vai ter umas festas boas. Se Deus quiser. Eu quero ir lá comer uma carne lá. Vai eu, o Wellington, o Davi Goleiro, o Betolô, a Eliana, vai todo mundo da Nova Difusora, lá no aniversário do Cacique Pajé. 82 anos do Cacique, né? 82. Tá certo. Já te abraço, meu irmão, já te abraço. Amigo, amiga, senhor ou senhora, não tem mais tempo pra nada. E como eu digo, em todos os sinais de programas, fiquem com Deus. Porque com Deus eu me vou. Já te abraço. Brasil, tchau, tchau. E o que me ajuda a seguir. Nossa, sabe mesmo. Essa só foi voz. É engraçado mesmo. Ô, 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 Betolô. Cresceu muito, hein? Mais umzinho que já perde aumento. Vai um dia que vai sentar aí, ó. Não, não, vai não. Vai sentar lá. Vai no outro lugar. Aqui dentro do lugar do Rio. A gente bota. Davi? Tem uns 10 dias e a gente bota. Não, aí parece que não é o Salvador. É a semana que eu tenho que comer. O meu lugar é bom. Você conhece aquele Salvador, aquele? Salvador, lá da cidade. Que fala meio cantando. Que tinha uns pés, né? Eu falei, ele tava devendo um rapaz que mora lá no prédio. Ele tá devendo. Oito meses de aluguel. Ele me engordou. Não, não. Aquela carniça tá aí. Eu falei, pensei. Eu falei, é o Nilcinha, né? Salvador, eu... Acho que ele vai achar ela. Ô, Elton. Elton. É aqui. É duro, hein? Pô, que Daniela, vem. Vai até lá, ué. Você fica aí. Aqui eu fico eu, cara. Não tá acertando o Val? Ah, não. Isso é fuder essa, né? Mas era até... A gravagem ficou, depois ele corta. É, velho. Se não, o jato fala besteira. Tá brincando. Eu vim falar de uma pessoa que não é... Não é bom falar de ninguém, né? Agora. É isso. É. Fala um comentário que não é legal, não é? E sai na fumaça e fica chato, não fica ruim. Ele falou um negócio do tribunal lá. Só fechada, viu? Foi só fechada. Isso. Beleza. Deixa eu tirar a conta. Deixa eu tirar a conta. Meus ídolos caciques. Como é que vale custar suas músicas? No caminhão lá tem um... Tem um pendrive lá que eu tava vi que... Será que é isso? O pendrive dá uma vantagem de você bater lá e... Tica, tica... Deixa eu ler. Mas sabe qual que eu acho a vantagem do pendrive? Que você selecionar, que você pegar e selecionar as músicas, só que você gosta e que você quer, aí você bota assim, só que... Ele não conseguiu fazer a coisa do coração de novo? As músicas do senhor, com os artistas aí... Você falou pra tocar pro senhor. Vamos lá pra Rio Preto, porque naquele dia da festa do Rio Preto, aí no Marinho, ele falou assim, porque eu quero ver os dois lá. É que a gente não graça foi da rua existente. Só que a poeira da gente ir de show, às vezes, cada metadeira não pode ir. Foi dois dependentes de conflitos, só se tem alguma poeira ainda pra ir. Tira uma foto pra mim. Tira uma foto pra mim. Tira uma foto pra mim. Tira aqui perto. Tira uma foto. Tira pra cá. Eu não quero sair daqui. Vamos tirar outra. Você tira a foto no meu vídeo. É. Eu vou no Instagram. Aqui já tá no esquema o quê? Tá, traz aqui. O pagou ou não? Tá certo? Não, tá certo? Só aperta aí. Aperta não, tio. Aqui ó. Aqui ó. Agora sim. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho muita foto com vocês já. Ainda mostra. Tira mais uma, mais uma. Cinco. Tira mais uma foto junto ali. Falei dói. 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 Aí eu vou lá mamê. No lugar do Betolo. Você faz uma aí. Dá uma risadinha aos três agora aí. Sozinho. Ganhar dinheiro. É. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Aqui, vai lá. Tira essa aqui. O que você acha que o Jete quer? Você bota naquele negócio lá. Vamos lá. Vai, vamos lá. Viu, filho? Peraí. 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 Vai.